Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, terceira semana do terceiro ano de matemática. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver na terceira semana. Assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Vamos lá. Atividades número 1. Magali não distribuiu igualmente as taças de sorvete entre seus amigos. Ela pediu, né, o sorveteiro. Quatro sorvetes. E aí ela deu um sorvete para os três amigos dividirem entre eles e ficou com os outros três. Mostre o que você sabe. Se as quatro taças de sorvete forem distribuídas igualmente entre os quatro amigos, quantas taças cada um receberá? Veja só, pessoal. São um, dois, três, quatro amigos. E são quatro sorvetes. Se a gente distribuir igualmente um para cada um, cada um ganhará uma taça. Se as quatro taças de sorvete fossem distribuídas igualmente, seriam quatro dividido por quatro, que é igual a um. Quantas taças cada um receberia? Cada um receberia uma taça. Opa! Certinho? Bom, então vamos continuar. Continue distribuindo as taças igualmente desenhando ou escrevendo. Então, vamos lá. Oito taças para quatro amigos. Nós vamos fazer assim. Nós vamos desenhar, fazer a operação e depois responder, ok? Então, são quatro amigos. Nós vamos fazer assim. Um, dois, três, quatro. E vamos distribuir as oito taças. A gente vai colocando um para cada um até dar oito, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada um recebeu dois. Então, oito dividido por quatro é igual a dois. Cada amigo ficou com duas taças. Vamos ver aqui agora? Doze taças para três amigos. Nós vamos fazer um, dois, três amigos e contar até doze, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acabou. Doze dividido por três é igual a quatro. Cada amigo ficou com quatro taças. Vamos continuar? Seis taças para dois amigos. Então, nós temos dois amigos e vamos contar até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis, dividido por dois é igual a três. Cada amigo ficou com três taças. Seis taças para seis amigos. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis dividido por seis é igual a um. Então, cada amigo ficou com uma taça. Número dois. Repartindo em partes iguais, número dois. Leia e reflita com atenção. Vamos arrumar dezoito bolinhas de gude em duas caixas, mantendo sempre o mesmo número de bolas em cada caixa. Então, vamos ver, olha. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatro, onze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito bolinhas de gude. E aí, a gente vai pra iniciar a divisão, colocamos uma bola em cada caixa. Aí, pôs um pra lá, um pra cá. Em seguida, colocamos uma bola em cada caixa, ficando duas bolas. Um pra lá e um pra cá. Então, foi distribuindo, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, até acabar, não é isso? Continuamos a dividir as bolas de gude entre as caixas, colocando uma em cada caixa até terminarem. Após a divisão, as dezoito bolas entre duas caixas, haverá nove bolas em cada caixa. Então, dezoito dividido por dois é igual a nove. Ou dezoito dividido por dois é igual a nove. Observe que, nesse caso, o resultado da divisão é o número de bolinhas que ficou em cada caixa. Viu só? A gente também pode dividir o dezoito por outros números. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. Aqui a nossa atividade já está corrigida, mas eu vou te dar alguns exemplos só pra você observar. Aqui, então, a gente tinha dezoito dividido por dois é igual a nove. E dezoito dividido por três, vamos ver? Vamos fazer assim. Uma, duas, três caixas. E vamos colocar as dezoito bolinhas, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito dividido em três caixinhas deu seis bolinhas. Dezoito dividido por três é igual a seis. Olha só. Nós também podemos dividir dezoito por seis. Quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito dividido por seis é igual a três. Viu só? Você pode dividir de várias formas. E o importante é você entender que a divisão tem que ser o mesmo tanto pra cada um, ok? Se lembrar que esse é o sinal da divisão e resolver as situações com atenção, lendo direitinho. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, é bem possível que ele também possa ajudar a outras pessoas, outros alunos, outros professores. Então, se você quer ajudar esse canal a continuar produzindo vídeos e ajudar outras pessoas a estudarem como você, curte, comenta, compartilha, se inscreve, assina o sininho. Um grande beijo e até a próxima!